Já olhaste aos olhos dessas crianças de África E esses países que procuram a esperança Aonde está o direito delas? Será que está nessas mulheres belas Que usam péls de animais? Homens que cobiçam bens materiais Candidatos, litorais, canais E esses programas de fertilidade Que vendem a perdade Na verdade, já olhaste Para esses pais que não comem, não dormem Para sustentar os seus filhos Que vivem seu brilho devido a dificuldades Uma família que respira uma mentira E morre dessa fome Dessa desigualdade Que a sociedade come Mais um minuto Fazemos silêncio No rosto de lágrima não escorre A vida percorre E será cessador Da menina Que grita aflita Violada Viva, atormentada Envergonhada Aonde estão os direitos dela? Quando falamos de violência Agressão na relação Na ética sem consciência Procuramos direitos humanos E não comportamentos insanos Imagina um mundo sem preconceito Imagina Imagina um mundo onde há respeito Imagina Imagina um mundo sem idade, sexo ou cor Onde os principais valores são a paz e o amor Imagina um mundo sem preconceito Imagina Imagina um mundo sem idade, sexo ou cor Onde os principais valores são a paz e o amor Criança sofrida, acorrentada, vendida Repeta de dor Infância sem cor Sem dói, sem amor Diferença racial Superação da etnia Não faz sentido Homofobia, xenofobia Comportamentos incorretos Que destroem efetos E nos afasta Cada vez mais Da realidade Entre o bem e o mal Tens uma escolha Só tu podes criar A tua própria identidade E a cada ano Como temos mudado Que vamos parar a acreditar Mas nada muda para melhor Até o suor Do empregado Foi congelado Olho para um lado Olho para o outro lado E não vejo felicidade Nos teus olhos Porque Não transmites amor E vives desse favor Querer ser mais um Enganado Pelas tuas próprias Decisões Porque não deste mão As tuas intenções O mundo é belo É preciso saber viver Acreditar e crer Que tudo é possível Quando aceitas a vida Como ela é Olha Reaz e mantém-te do pé Imagina o mundo sem preconceito Imagina Imagina o mundo onde há respeito Imagina Imagina o mundo sem idade, sexo ou cor Onde os principais valores são a paz e o amor Imagina o mundo sem preconceito Imagina Imagina o mundo onde há respeito Imagina Imagina o mundo sem idade, sexo ou cor Onde os principais valores são a paz e o amor Imagina o mundo sem preconceito Imagina Imagina o mundo onde há respeito Imagina um mundo sem idade, sexo ou cor Onde os principais valores são a paz e o amor Imagina um mundo sem preconceito Imagina um mundo onde há respeito Imagina um mundo sem idade, sexo ou cor Onde os principais valores são a paz e o amor Yeah, bis e tres horas Fica bem Imagina 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 Imagina